Por falar em educação, para auxiliar na preparação para as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, um cursinho gratuito será oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Aí sim, hein? Gratuito, hein? A iniciativa será promovida entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro. O intensivão pré-Enem tem como foco estudantes de escolas públicas de Governador Valadares. As aulas revisionais das 7 às 9 e meia da noite, na Avenida Moacipaleta, 1167, no bairro São Pedro, em Governador Valadares. Ele pé da casa do Gabigol, né? Aí, ó, quem quer fazer a revisão, estudar o material aí, passar bem no Enem, né? É, vivo, eu amo estudar. Minha mãe, quando eu terminei agora a faculdade de jornalismo, ela perguntou qual faculdade que eu ia fazer agora. É, porque ela sabe que eu gosto de estudar, né? Mas eu parei um pouquinho, né, mãe? É, eu vou descansar um pouquinho. Vou dar uma mocegada esses tempos.